Oi pessoal, mostra pra vocês o que tanto que tá chovendo por aqui, chovendo muito, graças a Deus Nós tivemos uma estiagem aí de março a final de outubro, que misericórdia né, muita seca Mas ultimamente nós estamos tendo bastante de chuva Aí olha lá pra vocês verem, as plantas ficam todas bonitas, olha o milho como tá bonito Graças a Deus fica tudo verdinho né, eu amo a chuva gente, eu não sei porque não, mas eu tenho um negócio com a chuva que eu gosto demais Eu saio até pra fora, eu fico mais na varanda quando tá chovendo do que dentro de casa Porque eu acho uma maravilha ver tudo verdinho assim e a chuva caindo, as plantas agradecem né Olha a bananeira que eu plantei lá, uma mudinha bem pequenininha, já tá quase soltando caixa ó Olha pra isso, as rosas até debruçam né, viram aí com a chuva, eles até dão uma tombadinha Olha que benção gente, tá chovendo muito mesmo agora a tarde Choveu mais cedo, mas agora tá chovendo mais Graças a Deus nós temos tido bastante de chuva aqui Eu amo ver as plantas assim bem verdinho É, as rosas florindo né, as plantas de flores Soltando suas flores aí Olha só, tá branquinho de chuva pra lá ó Todos os lados, muita chuva Graças a Deus Olha só Eu agradeço, as plantas agradecem, misericórdia Como eu amo chuva aqui Não sei como é que eu não fico lá debaixo da chuva Olha só Tá bem forte mesmo a chuva, viu? Olha lá minha jada Alcançou gente, o pé golado A pessoa que pediu pra fazer um pé golado de 3 metros de altura Até pra conduzir a planta foi difícil Mas olha lá, alcançou, graças a Deus né Um ano depois Ela já tá lá em cima no pé golado Daqui, até o ano que vem eu acredito que vai dar flores né Olha Olha como tá chovendo A tarde de chuva Graças a Deus Olha lá, minhas rosas estão cheias de flores agora Deixa eu dar um vídeo aqui pra vocês verem Olha aí como tá de rosa A amarela tá mais lá no cantinho, fica mais difícil pra ver né Olha Tá chovendo forte mesmo viu Graças a Deus Isso é uma benção gente, chuva É, pra nós da roça aqui é uma benção Pra todo mundo né Mas pra gente que mora aqui na roça Sem chuva, sem chuva, não tem colheita né Sem chuva É Não tem colheita de milho, não tem colheita de café E olha aí como o milharal tá bonito ó Dois hectares e meio de milho Tá todo lindo desse jeito aqui Aqui ó, pra vocês terem noção quanto tá chovendo Ali arrancou o meu brauno Acho que eu fiquei mal pincada também Mas não é possível Aqui ó Ah, já decidi gente Isso aqui vai ser o cantinho das minhas bugavilhas Mas pensa O mato cresce Tão bem quanto as plantinhas Olha só, tá impostando água ó Só que eu vou deixar com as geranos e as bugavilhas Por enquanto só tem quatro Uma coleção então Mas tá bom né gente Isso começa com pouco mesmo Vamos Torrar dinheiro com o plantar Não tem mais coisa nessa vida né Tem mais coisa São mais Prioritárias né Então olha só É bem mostrar pra vocês a chuva Coisa mais linda Graças a Deus Como eu tô feliz Gente a chuva deu uma afinada aqui Afinou um pouquinho Eu não aguento não gente Eu tenho que sair mesmo na chuva Nem que seja um pouquinho Aí eu tô aproveitando pra mostrar pra vocês aqui Como tá florida aqui Olha que lindeza As canas índicas E as rosas Tão uma maravilha com essa chuva Olha que benção Gente Então eu vou sair aqui fora Mas já tô voltando pra dentro Porque olha lá ó Tá branquinho de chuva Vai ver mais chuva forte por aí Então gente Vou deixar vocês com essa imagem E fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Que Deus abençoe a todos vocês Que o final de semana de vocês todos Sejam muito abençoados Tchauzinho Fiquem todos com Deus Tchauzinho Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus